Anshanti, namastê, você está no canal da Casa Shanti, eu sou o professor Afonso, estou aqui sempre para guiar yoga e meditação para vocês e também trazer alguns conteúdos que falam um pouquinho mais sobre a nossa saúde, conteúdos para ajudar você a melhorar a sua saúde. E eu pensei assim, bom, eu gostaria que todo mundo que me segue fosse vegetariano, fosse vegano, mas eu sei que nem todo mundo que me segue é, então eu gostaria de fazer um convite a você para você adotar na sua vida o Segunda Sem Carne. Você come, faz sua dieta normal durante a semana, mas nas segundas-feiras você corta a carne. Só de você fazer isso, depois você pode visitar o site do Segunda Sem Carne, você já vai ver como você vai estar contribuindo com a sua saúde, com a saúde do planeta e, claro, com a vida dos animais. Então, só aceita isso, Segunda Sem Carne, só na segunda você não come carne e qual que é a minha ideia? Nos domingos eu venho aqui e trago algumas receitas para vocês, receitas sem carne. Eu sei que a receita de hoje você pensava assim, pô, professor, mas eu vou fazer um vídeo para ensinar fazer salada, mas calma, que é uma salada bem especial e outra, eu vou estar ensinando você a fazer salada no pote. Isso significa que você pode produzir a sua salada, colocar no pote e guardar na geladeira, porque ela vai durar em torno de 5 a 6 dias dentro da geladeira se ela estiver bem guardadinha. Isso vai evitar que durante a semana você tenha trabalho, você já pega a saladinha ali e pode ajudar você a consumir salada melhor, tá? Porque eu sei que às vezes a grande questão é na hora do preparo, né? Eu vou lavar as minhas mãos para a gente começar, vou pegar aqui o avental e vou lavar as minhas mãos para a gente começar e vou começar a mostrar para vocês aí, deixa eu passar o microfone aqui, mostrar para vocês aí o que a gente vai precisar para fazer essa salada no pote, tá? Gente, uma receita muito simples, muito simples, tá? A gente vai precisar de cenoura, a gente tem aqui, alho, pode ser dois dentinhos de alho ou um dente de alho, tá? A receita é com um, mas como eu amo alho, eu coloco dois. A receita é com um pouco mais, ervilha, tomate, couve-flor, couve-flor está cozida, tá? Alface, alface bem cortadinho mesmo e depois a gente vai usar também os temperinhos, eu estou colocando aqui pimenta, a gente precisa do azeite também para fazer o molho e claro, como eu gosto de receitas ayurvédicas, algumas coisas que eu aprendo ali com a ayurveda, eu vou usar um pouquinho de maçala na hora de fazer o molho. Se você não quiser utilizar, você não pode, caso você queira colocar cúrcuma no lugar da maçala, você pode fazer isso também. A gente vai começar direto para fazer o molho, porque o molho precisa de descansar um pouquinho. Ah, o ingrediente que eu esqueci, a gente precisa de cheiro verde. Gente, eu já deixo aqui na minha geladeira, já congeladinho, eu sempre deixo assim para ficar mais prático, eu tenho aqui salsinha e cebolinha, está congelado, ó. Bom, os ingredientes de tudo, até para você fazer listinha de compra, eu vou deixar na descrição do vídeo, então fica tranquilo que você vai conseguir pegar tudo, tá? Vou usar até esse manjericão que está aqui também. A gente vai começar então pelo molho, desculpa, a gente está um pouquinho atrapalhado, que é a primeira vez que eu gravo vídeo dessa forma, tá? Mas eu prometo que vou melhorar. A gente vai começar então fazendo o molho, porque o molho ele vai ter que descansar um pouquinho, tá? Então a gente vai começar por ele. Nós vamos começar então colocando o azeite, e claro que você vai escolher um azeite de boa qualidade. Vou pegar um copinho aqui que cabe em torno de 200 ml de azeite, e vou colocar. Esse molho depois, ele vai dar e sobrar, tá? Você vai poder fazer vários potes aí para você guardar. E quando você for para ir comendo durante a semana, né? E quando você for escolher um azeite, por favor, escolha um azeite de boa qualidade, porque você sabe que o azeite tem propriedades muito importantes para a nossa saúde. E uma delas, por exemplo, é proteger o nosso coração. Excelente para evitar doenças cardiovasculares. Eu vou colocar tudo no processador, tá? Para bater mais rápido. Se você não tem processador, pode misturar com a mão, pode bater no liquidificador, tá bom? Então, eu vou colocar o azeite aqui. Medindo um copinho aqui, esse copinho cabe em torno de 200 ml, igual eu te falei. Então, o azeite, 200 ml de azeite. Logo em seguida, a gente vai colocar o alho. Um dente de alho é suficiente, mas eu vou colocar dois, porque eu gosto pra caramba. Vamos colocar também, então, as cebolinhas, salsinha, tá? O cheiro verde e qualquer erva que você tiver na sua casa, você pode colocar, tá bom? Eu vou colocar aqui uma boa quantidade, porque eu gosto pra caramba. Lembrando que essa receita de hoje, ela é vegana, tá? De vez em quando no canal, eu vou ensinar receitas vegetarianas também. Mas essa de hoje é vegana. Então, ó, não vai nada de origem animal. Coloquei aqui, então, um pouquinho de salsinha, de cebolinha. A gente sabe também que o cheiro verde tem muitos benefícios pra nossa saúde. Igual eu te expliquei, qualquer erva que você tiver na sua casa, você pode usar. Por exemplo, eu gosto de ter umas ervinhas plantadas aqui. Eu vou colocar um pouquinho de manjericão. Eu amo o sabor de manjericão. Não sei se vocês são assim também. Eu amo o manjericão, gente. Vou passar uma aguinha. Vou colocar lá. Estava falando sobre as ervas finas, a cebolinha, a salsinha. Não sei se vocês têm esse conhecimento. Mas o cheiro verde, além dele dar todo um sabor gostoso, né? Ele também ajuda a proteger os nossos ossos. Além do azeite, do dentinho de alho, das ervas que a gente colocou, você pode colocar um pouquinho de sal aqui nesse molhinho e também pimenta, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta. Um gostinho especial. Isso. Vamos colocar um pouquinho de sal. E outra coisa que a gente não pode esquecer de colocar é o limão. Gente, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Eu estou todo perdido gravando isso aqui com vocês. Todo perdido. Prometo que vou me organizar nos próximos, tá? Queria ir falando dos benefícios de cada um, bem devagarzinho. E aí, estou todo perdido. Por enquanto, meu negócio é dar aula de yoga e meditação, né? Mas eu vou chegar lá. Eu vou conseguir fazer um vídeo bem legal sobre alimentação. Mas você vai aprender. Fica aí comigo. Fica aí. A gente vai bater num papo. O limão, você já sabe os benefícios, né? Além dele ajudar na digestão dos alimentos. O limão, ele é excelente para aumentar a nossa imunidade. Estou colocando meio limão. Eu exagero nas minhas coisas, mas você na sua casa pode colocar aí duas colheres do suco do limão. Tá bom? Eu coloquei meio limão aqui. E faltou eu colocar um pouquinho de sal. E conforme eu expliquei para vocês, vocês que estão aí na casa de vocês, vou colocar uma pitadinha de sal. Vocês que estão aí na casa de vocês... Nossa, está um cheiro bom. Vocês que estão aí na casa de vocês, se você quiser colocar cúrcuma, que a gente sabe que é um excelente anti-inflamatório, muito indicado nas receitas ayurvédicas. Porque nem todo mundo tem a maçala. Agora, se você não tem maçala, comece a organizar isso. Compra garam maçala em toda loja de produtos naturais que você consegue comprar. Porque a maçala, a garam maçala, ela é recomendada para equilíbrio de todos os doshas, tá? Você pode usar sem medo. Ó, coloquei todos os ingredientes aqui. Vou agora bater isso no processador e deixar descansando enquanto a gente monta a salada. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. E vamos bater. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já está legal. Agora, eu só vou deixar descansar um pouquinho. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, gente, o cheiro está maravilhoso. Pegar um restinho do azeite que tinha sobrado naquele copinho que eu medi. O cheiro está maravilhoso. E a maçala deu um tom... Até dourado ao molhinho. Está maravilhoso, viu? Deve ter ficado bem picante, porque eu coloquei dois dentes de alho. Vou deixar aqui descansando um pouquinho. E vamos, então, agora, lá para os ingredientes. Na verdade, agora é só a gente montar, né? Aí eu saindo do set. Falei que estou todo perdido aqui. Mas calma, gente. Calma que eu vou conseguir fazer um vídeo bem legal para vocês. Eu espero que esse vídeo esteja ficando legal. Bom, qual pote que você pode utilizar? Você pode usar, gente, essas vasilhinhas assim. Sabe? Esses potes plásticos. Você pode montar a salada nele. E aí você vai tampar bem tampadinho. E vai deixar lá na sua geladeira até cinco dias. A salada vai ficar super gostosa. A gente pode usar também aqueles potinhos descartáveis. Vou colocar uma imagem na tela, porque eu não tenho aqui na minha casa. Está vendo aí na tela? Você pode usar um desses potinhos também. Para você fazer a sua salada. Deixar guardadinho lá na geladeira. Agora eu quero mostrar para vocês esse pote aqui. Esse pote... Não tem problema falar o preço, né? Comprei no mercado por nove reais. E ele é bem interessante, porque aqui do lado... Eu já mostrei isso nos stories, né? Nos stories da Casa Shanti. Aqui do lado, ele vai mostrando as marquinhas. Até onde você deve preencher as coisinhas que você vai colocando. E qual vegetal você coloca por cima. Qual vegetal você coloca por baixo. Mas o mais legal desse pote é que quando você abre... Aqui, ele vem dentro da tampa um outro local, um outro recipiente. Para você colocar o molho. Então, geralmente, você coloca o molho aqui. Tampa. Ele é bem vedado. O molho não vaza. E preenche com a salada. Na hora de comer, você só passa tudo para o prato. E joga o molhinho em cima. Só que eu imagino que na casa de vocês... Vocês não devem ter esse pote agora... Para fazer, né? E aí não é desculpa para não fazer. Como eu expliquei, você pode usar o potinho que você tem aí. Eu vou montar... Vou mostrar para vocês como que eu monto... Sem... Sem esse vidrinho aqui para colocar o molho. Eu já coloco o molho aqui dentro. Tá? Não tem nenhum problema. Vai depender, na verdade, da forma como você vai distribuir os alimentos aqui. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai colocar no pote é o molho. Tá? Então, eu vou pegar um pouquinho dele. Vou despejar um pouquinho aqui. Esse cheiro maravilhoso. Pronto. Primeira coisa, então, que a gente colocou é o molho no fundo do pote. A segunda coisa que a gente vai colocar é a cenoura. A cenoura, a gente já sabe que ela é rica em beta-caroteno. Para deixar a nossa pele bonita, para deixar a nossa pele mais saudável. Bom, na sua casa, você pega com colher, pega com pegador. Eu, aqui na minha casa, pego com a mão mesmo. Coloca a cenoura ali. Boa quantidade. Ó, aqui eu coloquei uma cenoura, tá? E aí, vou poder fazer mais potinhos. Bom, depois da cenoura, a segunda coisa que a gente vai colocar é o tomate. Se você não sabe, o tomate faz muito bem para a nossa saúde também. É excelente para quem quer emagrecer. Sabe disso? Por quê? Porque ele é rico em água e baixa a caloria. Então, ele é bom para quem quer emagrecer. O tomate aqui está cortadinho. Em quadradinhos. Em cubinhos. Coloca uma boa quantidade de tomate. Que eu amo. Aliás, eu faço um molho de tomate. Vocês não acreditam, não? Nossa, eu tenho amigos. A Flávia, se ela assistir esse vídeo, ela pode comentar aí. E a Flávia não me deixa mentir. A Flávia manda mensagem falando para mim. Estou com saudade do seu molho de tomate. Depois do molho de tomate, a gente vai colocar a couve-flor. A couve-flor já foi cozidinha. Cortei ela em pedaços bem pequenininhos. Você pode fazer isso no vapor ou na água mesmo. E os benefícios da couve-flor para a nossa saúde, gente? Não sei se você sabe, mas a couve-flor, ela ajuda o seu corpo a fazer um detox. Sabia? Ela ajuda a limpar o nosso organismo. Pois é. Então, entrou com a couve-flor ali. Ótimo. E eu vou fazendo tudo com a mão mesmo. No próximo vídeo, talvez eu arrumo uma luvinha para colocar na mão. Para ninguém ficar assim, sentindo que... Hum, esse professor está colocando a mão na comida. Eu estava falando da couve-flor. Ela ajuda a tirar os metais pesados do nosso corpo. Porque a gente se intoxica de várias maneiras, né? Ela ajuda. E agora vai entrar a ervilha. Para a ervilha, eu vou pegar uma colherzinha. A ervilha vai ser a nossa fonte de proteína. Dessa salada aqui. A ervilha traz muitos benefícios. Se você é vegetariano, se você é vegano, A ervilha tem que estar. A ervilha tem que estar na sua comida. Pode usar a ervilha inteira, como eu estou usando. Pode usar a ervilha partida. Olha como é que está ficando bonita. Está ficando super bonito, né? Sabia que na ervilha seca, em 100 gramas de ervilha seca, a gente tem 15 gramas de proteína. Então, se você é vegetariano, se você é vegano, ou se você vai adotar o segunda sem carne aí, segunda é dia de comer ervilha, tá? Terminou a ervilha, agora a gente vai colocar o alface. O alface, quando você for colocar, você pode dar uma apertadinha nele, tá? Para caber bastante. A gente já sabe aqui, né? Fonte de fibras. Gente, por que eu estou meio perdido aqui? Vamos ser muito sinceros. Porque quando eu estou cozinhando, eu não fico fazendo assim, tudo em potinho, tudo organizadinho. Eu fiz isso aqui para mostrar. E aí eu estou todo perdido aqui. Talvez os próximos vídeos, eu não faça dessa maneira, né? Até porque essa receita é bem simples, eu poderia simplesmente estar descascando e já colocando igual eu faço. Ó, coloquei bastante alface. Mais um pouquinho cabe. O alface não tem problema, você dá uma apertadinha aqui, né? Vai ser a nossa boa fonte aqui de fibras e de antioxidantes. Tampou. Ó. Não, olha que lindo. Olha que lindo. Molhinho aqui embaixo. Tá lindo, né? Agora isso aqui você pode levar na geladeira e guardar ali durante cinco dias que vai ficar maravilhoso para você consumir. Uma receita simples, eu sei que é simples ensinar a fazer salada, né? Na hora de consumir, se você quiser, você pode jogar um pouquinho de algumas sementinhas em cima, como a semente de abóbora. Caso queira colocar um pouquinho de castanhas, pode também, mas a gente já colocou aqui um pouquinho da gordura boa, né? Que foi o azeite de boa qualidade que a gente usou. Mas caso queira, você pode usar um pouquinho de linhaça, um pouquinho de chia, você pode colocar semente de abóbora, tá? Eu gosto, às vezes, de colocar até um pouquinho de amendoim por cima para ficar um pouquinho mais crocante. Vocês fiquem à vontade para preparar. Gente, prepara, coloca na geladeira, na hora que você for almoçar, você vai pegar a sua comidinha e vai colocar junto a sua saladinha. É uma forma prática que eu arrumei de consumir salada todos os dias. Porque se for para eu fazer isso aqui todos os dias, eu sei que na minha correria, porque eu fico aqui gravando vídeo para vocês, não vai dar tempo. Bom, o que eu queria passar para vocês é essa receita hoje. Vou mostrar daqui a pouco o prato, como é que fica na hora que eu viro essa salada, como que ela fica no prato. Só antes disso, eu quero conversar duas coisas com vocês. A primeira coisa é, eu já estou formado em nutrição, tá? Se você quiser fazer os seus atendimentos em nutrição, quiser passar por um atendimento em nutrição, entre em contato comigo pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Não adianta mandar pelos outros números. Esse aqui é só para a clínica de nutrição e Ayurveda, tá? Então, se você quiser passar pelo atendimento, entre em contato por isso aqui. Se você falar que é meu seguidor, se você falar que é aluno da Escola Casa Shanti ou até seguidor aqui do YouTube, você vai ter um desconto lá no seu atendimento, na sua sessão, tá? E vai ser um prazer conversar com você pessoalmente por vídeo que eu faço o atendimento e poder acompanhar aí um pouquinho do seu dinacharya, um pouquinho da sua dieta e montar para você um plano alimentar de acordo com os seus benefícios. Mas lembra que eu só respondo por esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela para agendar as consultas de nutrição. A outra coisa que eu queria falar com vocês é realmente pedir desculpa que eu senti que eu estou muito perdido aqui. Estou muito perdido. Não estou acostumado a gravar esse tipo de vídeo, mas prometo para vocês que vou melhorar e trazer um conteúdo mais organizadinho para vocês, tá? Estava até pensando aqui, enquanto eu estava ali batendo o molho, eu estava pensando, quem sabe eu não poderia trazer também algumas mensagens, alguns textos, porque algumas receitas que a gente vai fazer, a gente vai ter que mexer com o fogão, né? E aí eu posso trazer alguns textos para a gente ler, para a gente poder debater. Deixe aqui nos comentários se você gostou, se você já come salada dessa maneira, se você vai fazer a sua salada aí, tá? E mais uma vez eu peço desculpa pela bagunça que eu fiz aqui. Prometo que nos próximos eu vou me organizar e vai ficar tudo certinho, tudo organizadinho, um vídeo mais bonitinho para vocês. Vou tentar trazer esses vídeos sobre alimentação todos os domingos, tá? E aí na segunda você já tem uma opção aí de um pratinho para você participar dessa segunda sem carne. Esse que é um dos movimentos que o Brasil é um dos países que mais adotou o segunda sem carne, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mesmo no meio de tanta bagunça. E lembra, caso você queira que eu faça o seu plano alimentar e também te ajudar na sua alimentação e também no Ayurveda, entre em contato pelo WhatsApp que eu vou colocar de novo aqui na tela. Combinado? Muito obrigado pela sua presença. Lembra que aqui no canal a gente tem vídeos todos os dias. Ah, só contar uma coisa bem legal para vocês. Vocês sabem que nós estamos com mais uma turma do curso de formação de instrutores aberta, né? A gente já está com as inscrições abertas. E eu vou fazer uma semana, isso vai ser uma semana que vai começar no dia 1º de agosto, a gente vai ter uma semana inteira de preparação para o curso de formação de instrutores. E caso você queira participar, isso vai ser totalmente gratuito. Nós vamos ter 7 aulas práticas de yoga todos os dias ao vivo aqui com vocês no YouTube. E vamos ter 7 aulas ao vivo também teóricas. Então entre aulas teóricas e práticas para preparar o pessoal para começar o nosso curso de formação. Mesmo que você não queira fazer o curso de formação, vem porque você vai aprender muita coisa interessante sobre yoga, tá? Aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir encontrar um link para você fazer um teste, para a gente testar os seus conhecimentos e você se preparar para essa semana de preparação para o curso de formação de instrutores. Combinado? Agora eu vou colocar uma imagem aí para vocês o que acontece quando eu viro esse pote no prato. E aí, mesmo no meio dessa bagunça toda, vai dar uma vontadezinha de comer saladinha. Pois é. Então vamos começar a colocar isso aqui todos os dias no nosso prato. Obrigado pela sua presença. Conto muito, muito, muito com o seu apoio. Conto muito, muito, muito com o seu like. É só isso que eu te peço. Os vídeos do YouTube da Casa Chant não são vídeos gratuitos. O seu pagamento é um like. Combinado? Obrigado pela sua presença. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau. Tchau.